Fala pessoal, hoje a gente inicia aí uma parte mais avançada do JavaScript, que é o uso do Ajax. Ajax significa Asynchronous JavaScript e XML, apesar dele ter o XML no nome, hoje ele é pouco utilizado no XML, apesar de ainda ser utilizado mais pouco, hoje a gente trabalha mais com o JSON no lado servidor. Então é uma forma de se comunicar o JavaScript front com o lado servidor no Ajax. Vamos ver isso na prática. Abri aqui primeiramente o nosso projeto, aqui está o nosso localhost. E aqui, turma, a gente vai precisar hoje na videoaula de hoje, nós vamos trabalhar com o Ajax, com o JSON. Então eu vou criar aqui um banco de dados, rapidinho aqui, um banco de dados bem simples em JSON. Então eu vou abrir aqui um arquivo do tipo JSON, então vai se chamar db.json. Algumas pessoas falam JSON, outras pessoas falam JSON, fica a critério de cada um. Então aqui, para a gente iniciar um banco de dados JSON, ele é muito parecido com o objeto JavaScript. Então a gente utiliza as chaves, então vai ter aquela questão da propriedade e o valor. Vamos supor que a gente queira criar aqui um banco de dados bem simples de carros. Então eu vou criar aqui uma propriedade car, ponto e vírgula, abro aqui as chaves do meu objeto e aqui eu vou passar algumas propriedades. Vamos supor que eu quisesse aqui também eu posso passar arrays, então a minha propriedade car vai ser um array. Onde eu vou ter aqui dentro desse array uma propriedade color, vou colocar aqui, por exemplo, propriedade black. E vou colocar aqui também a propriedade year, que é o ano do veículo, por exemplo, 2018. Vamos concatenar aqui com mais um dado, só para a gente ter dois dados aqui. Deixa eu dar só uma organizadinha aqui. Então aqui eu vou concatenar com mais um dado aqui, que vai ser pegar as mesmas características aqui novamente, só que mudando os valores, por exemplo, red e o ano 2007. Então aqui, turma, eu criei basicamente um estilo aqui de banco de dados, de dados em JSON, onde eu tenho o índice, aqui o meu índice principal é o car, onde eu coloquei um array dentro dele e dados concatenados aqui dentro desse array. Tá bom? Então vamos lá. Dentro do meu index.html, eu vou apenas criar aqui um elemento que vai ser o chamador aqui do nosso evento, criar aqui um button. Esse button vai ter um ID de btnDB. E vou colocar aqui um valor para ele de showDB. Atualizando aqui ao lado. Então está aqui o nosso botão showDB. Aqui no JavaScript, eu já tenho aqui a nossa IEFE, nosso useStrict. E aqui vamos iniciar. Vou criar uma variável btn que vai receber doc.query.selector. Vou chamar lá o nosso ID btnDB, do nosso HTML. Lembrando que esse doc aqui, ele está vindo aqui por parâmetro, mas é o document do JavaScript. Então aqui está o nosso btn. E vamos fazer aqui, adicionar um add event listener. listener, listener, click. E aqui nós vamos chamar uma função que vai ser função showDB. E vou dar um false aqui. Vamos criar essa função aqui. Vai ser a function showDB. Ela vai exatamente show, show, database, json. E aqui vamos iniciar aqui com alert, hello world. Só para ver se já está funcionando aqui. Então atualizando, clicando, está certinho. Já está chamando aqui o evento hello world. Então turma, o evento json no JavaScript por aqui, ele vai trabalhar com o objeto XMLHttpRequest. Vamos ver isso aqui. let, vou criar uma variável ajax, que vai receber um new, operador construtor new, XMLHttpRequest. Vou dar um console.log nesse ajax para vocês verem algumas características. Atualizando, ao clicar, ele vai abrir para mim aqui o console do objeto XMLHttpRequest. Se vocês observarem aqui, ele vai ter várias propriedades, métodos aqui. E os principais que vocês vão ver a gente utilizar aqui vão ser o seguinte. O onReadStateChange, que é quando houver alguma mudança aqui na nossa requisição. Nós vamos utilizar, vocês vão ver daqui a pouquinho. Nós vamos utilizar o readState para estar pegando o estado da nossa requisição. E esse estado, vocês vierem aqui no MDN, vocês vão ver aqui que ele traz os estados listados aqui para a gente. O readState. Então você tem que o 0 é não inicializado, 1 é carregando, 2 carregado, 3 interativo e 4 quando já está completo. Então o que a gente vai ter que verificar é se ele já está no readState 4, para verificar se realmente a nossa requisição está completa. Vocês vão ver na prática daqui a pouco. E aqui também a gente vai ter o status, que também é muito importante. E os tipos de status que a gente tem são os mais comuns, 200. Vocês vão ver que tem vários, que é quando está tudo ok. Nós temos aqui também que acontece muito 304, quando não modificado, quando não tem a resposta desejada. E a gente também tem o 404, que é quando não encontrado. Quando, por exemplo, você coloca o caminho do seu arquivo errado, ele vai dar 404. Vamos voltar aqui para o nosso projeto. O primeiro passo que a gente faz aqui no AJAX é o seguinte. A gente vai dar um ajax.open. Esse método open, ele vai servir para justamente abrir a nossa requisição. Então a gente abre aqui dizendo qual o tipo de protocolo que a gente vai utilizar. Pode ser get, post, put, entre outros. Eu vou colocar aqui o get, só para a gente iniciar. E aqui ao lado a gente vai colocar o arquivo que a gente vai fazer requisição. Vamos iniciar aqui, como a gente está trabalhando com o json, com o db.json. E por fim, a gente dá um ajax.send. Isso aqui, turma, a gente abriu o arquivo de requisição através do protocolo get. E a gente está enviando essa requisição. No fim aqui, a gente vai dar um console.log nesse ajax.status. Para a gente ver o que está acontecendo. Vamos atualizar, vou dar um show db. Repare que ele não mudou o status ainda. Porque a gente ainda não fez nada, né? Vamos fazer o seguinte então. Antes de enviar essa requisição, nós vamos dar um ajax.on.raidStateChange. Lembra daquela função que a gente viu lá? E aqui, esse on.raidStateChange vai receber uma function. E dentro dessa function, nós vamos fazer o mesmo console.log que a gente tinha feito. No ajax.status. Dá um ponto e vírgula aqui. Vamos atualizar. Repare que agora ele já me retorna o status 200. Por quê? Com o on.raidStateChange, a gente já está realizando aí realmente a requisição. O que a gente precisa também testar? Lembra que eu falei com vocês? ReadState. Então, se eu der aqui um console.log readState. Repare que aqui ele passou pelo 2, 3 e o 4. Lembra lá? Carregando, interativo e concluído. Então, ele já está dando aqui para mim o status 4 concluído. Então, para a gente trabalhar certinho aqui com o ajax, a gente pode fazer o seguinte. Se o ajax.status for idêntico a 200, ou seja, se estiver completo. E se o meu ajax.readState for igual, idêntico a 4, ou seja, está concluído. Vou dar um console.log dizendo aqui tudo ok. Vamos ver aqui se vai dar tudo certinho. Atualizando, showDB, tudo ok. Por quê? Deu tudo certinho. Ele está com o status 200, deu tudo certo e está com o 4 aqui. Se, por exemplo, eu der um else aqui. Console.log ajax.status. Vamos supor que, por exemplo, você tenha colocado aqui aberto um arquivo que não existe. DB3, por exemplo. Atualizar. Ao dar o showDB, repare que ele vai me retornar o status 404. Lembra lá que a gente viu que o status 404, quando o arquivo não foi encontrado, página não encontrada. Então, aqui o status vai te dizer exatamente o que está acontecendo. Se eu voltar aqui para o DB, atualizar, ele vai me dar o tudo ok aqui. Está certo? Então, vamos deletar isso daqui. E aqui agora, turma, a gente vai fazer o seguinte. Vamos dar aqui um console.log no nosso ajax.response.text. Lembra que a gente viu lá, quando a gente deu um console.log no nosso ajax, tinha lá a propriedade response.text. Vamos ver aqui agora. Atualizando. ShowDB. Repare que agora o que ele me dá aqui como resposta é justamente lá o nosso DB.json. Aqui, car, tudo igualzinho aqui. Está lá. Só que dessa forma aqui, ele me deu um texto puro. Eu não consigo trabalhar com isso dessa forma. Como eu estou trabalhando aqui com o JSON, o que eu posso fazer aqui? Eu posso criar uma variável res. Essa variável res vai receber json.parse. Lembra que em outras aulas a gente viu o parse e o string.fi, né? A gente já viu isso anteriormente. Então, a gente vai dar um parse no nosso ajax.response.text. Aqui um console.log nesse res. Vamos ver o que isso retorna. Atualizando aqui. ShowDB. Repare que agora ele está me retornando um objeto de JSON aqui, ó. Com o car, o array aqui que a gente tem. Então, agora ele já não me retorna um texto puro e sim um objeto. Se eu fizesse, por exemplo, um response, um console.log no res.car. Repare aqui, ó. Atualizando. Eu já entro dentro do nosso array. Está certo? Então, aqui, por exemplo, eu poderia criar aqui uma variável let.car. Vai receber res.car. E aqui, turma, como é um array, para eu iterar esse array, eu posso fazer o seguinte, ó. For let i igual a zero. I menor do que o meu car.length, né? Que a gente pega ali o tamanho do nosso array. E dá um i mais mais. Depois, eu posso dar um console.log entrando nas propriedades do nosso car. Então, car na posição i, né? Que é essa posição i aqui. E aqui, agora, eu posso pegar as propriedades. Então, aqui, por exemplo, eu posso pegar a cola. Já estou dentro aqui do meu carro. Vamos ver se isso aqui já vai funcionar. ShowDB. Está aqui, ó. Black, red. Se eu quiser pegar o ano. Year. ShowDB. 2018, 2007. Então, aqui, eu estou conseguindo entrar dentro das propriedades do meu db.json. Tá bom? Então, aqui, turma, vocês puderam ver que com o json, eu posso fazer uma requisição, né? Entrando dentro, buscando dados, por exemplo, de um banco de dados json. Então, eu estou fazendo uma requisição get e estou pegando todo o retorno aqui, exibindo para mim os dados lá do banco de dados. Então, eu já estou fazendo uma requisição lá no meu back-end. Nós ainda vamos ver aqui a questão do AJAX com PHP, o AJAX com Node. Hoje, é aula introdutória, trabalhando com o banco de dados simples em J. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim, você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.